Sonhar com gelo caindo do céu, o significado que significa sonhar com gelo caindo do céu. Sonhar com gelo caindo do céu significa que você está sentindo medo de alguma coisa ou de alguém. Este sonho indica que você está receoso e não sabe que atitude tomar, podendo se referir a algum local que gerou um trauma ou uma pessoa ameaçadora. Caso você tenha se reconhecido nessa situação, procure ajuda o mais rápido possível, meu ser de luz. Sonhando com gelo caindo do céu, você está sentindo medo de alguém ou de alguma coisa que você passou nos últimos dias. Alguém está te ameaçando, você se sente ameaçado por alguma coisa. É um sonho de aviso. Cabe você usá-lo a seu favor ou não. Para mais detalhes, deixe comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com gelo significado. O que significa sonhar com gelo? Sonhar com gelo significa que você sente a sua vida estagnada em razão de más decisões que tomou no passado você ter muitos pensamentos negativos e não consegue enxergar soluções para seus problemas atuais. Mas fique tranquilo, meu ser de luz, e procure reorganizar seus pensamentos. As coisas uma hora irão se acertar. Ver gelo em sonho é sinal de boas realizações. Patinar no gelo ou brincar no gelo é sinal de vida tranquila e feliz junto a familiares. Quem chupa gelo em sonho deve ficar alerta para possíveis acidentes. Se em sonho você colocou o gelo num balde, balde de gelo, ou num copo, saiba que participará de uma reunião importante para seu futuro profissional e terá a ver com dinheiro. Meu ser de luz, sonhar com gelo pode ter uma ligação com a sensação que você tem em estar preso ou travado no que diz respeito ao progresso da sua vida. Isso pode ocorrer com pessoas que fizeram escolhas erradas no passado e que agora não sabem como sair do ponto em que chegaram. Ou seja, você está com a vida estagnada. Sonhar com gelo pode também significar que você está passando por um momento de frieza e inércia na vida. É um sonho que indica que você não está dando o seu melhor para realizar seus planos. Logo, sua vida está estagnada. Ainda nessa perspectiva, congelo indica que você está se sentindo desmotivado por alguma razão. Que pode ser falta de incentivo ou ausência de recurso financeiro, por exemplo. Portanto, se você sonhou com gelo, tem a ver com estagnação. Tá bom, meu ser de luz? E vou falar mais. Quer ter o seu sonho interpretado? Ficou com dúvidas? Deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Detalhes dele. Quando, onde, porquê, quem estava, que horas aconteceu. Quanto mais detalhe, melhor. Eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Não importa qual. Eu quero ajudar você a interpretar. Deixe nos comentários detalhes. Se inscreva no canal. O YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Automaticamente eu volto aqui e respondo você. Nenhum inscrito fica sem resposta. Eu ajudo você a interpretar o seu sonho. Você vai ser feliz no amor, no trabalho, no dinheiro e na vida familiar. Não importa o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Só deixe nos comentários detalhes do seu sonho. Para que eu possa realmente ajudar. Tá bom? Você merece ser feliz. Tá bom? Meu ser de luz. Vem comigo. Vem comigo. Tchau. Se inscreva no canal.